Multicap, distribuindo soluções perfeitas para sua satisfação Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de novo para mais um vídeo aqui da Multicap Vamos lançar a promoção? Vamos colocar a promoção no ar? Para essa semana tem promoção muito boa, tá? O produto dessa semana é... mas antes a musiquinha, solta a musiquinha para a gente ouvir Não, essa não, 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 segunda-feira tem que ser uma música animada para cima, vamos? Muda, não, muda a música Ah, essa sim, muito bem, essa, deixa eu ver, mais um pouquinho, sim, agora vai 3, 2, 1... vou falar a promoção dessa semana Passarinheiras! Uau! O que é passarinheira? Passarinheiras são aquelas pecinhas que fecham o vão da telha Para evitar que passarinhos entrem no seu telhado, que façam ninhos E faz a proteção desses vãos, tá? E a Multicap, ela é uma das empresas pioneiras a trazer esse material Nós temos todas as linhas de passarinheira para todos os tipos e modelos de telha A Multicap, ela tem a maior variedade de cores, combinando com o seu telhado, combinando com a cor da sua telha, tá? E a promoção é para toda a linha, tanto a linha individual como a linha universal e a linha elo, em todas as cores Frete grátis a partir de R$99,90 para todo o Brasil Uh, para todo o Brasil É, não importa se você mora perto, se você mora longe Então vamos recapitular para você entender Frete grátis Ó, frete grátis, que bonito Aqui ó, para todo o Brasil A partir de Ó, ó, ó Só R$99,90, tá bom? Promoção inicia hoje, dia 20, segunda-feira E vai até domingo, dia 26 Na próxima segunda a gente volta com uma promoção muito especial Estou prometendo para você uma promoção para o mercado ficar maluco, tá bom? Última semana do mês, na próxima segunda-feira eu vou soltar uma promoção que vai arrebentar com o mercado, tá bom? Um abraço, até breve, aproveitei Tchau Multicap, distribuindo soluções perfeitas para a sua satisfação